Música 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 E a gente passa sem cobrar de novo Quando eu te kidnappedo aí Não vai deixar de ser sozinho Não vai deixar de ser sozinho E a gente passa sem cobrar de novo Quando eu te Stuart while Quando eu tô jogando aí Não vai deixar de ser sozinho Não vai deixar de ser sozinha Não pode deixar de ser sozinhos Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão bonitinho Eu quero te curtir, demais